O haver Resta, acima de tudo, essa capacidade de ternura Essa intimidade perfeita com o silêncio Resta essa voz íntima pedindo perdão por tudo Perdoai Eles não têm culpa de ter nascido Resta esse antigo respeito pela noite Esse falar baixo Essa mão que tatei antes de ter Esse medo de ferir tocando Essa forte mão de homem Cheia de mansidão para com tudo que existe Resta essa imobilidade Essa economia de gestos Essa inércia cada vez maior diante do infinito Essa gagueira infantil de quem quer balbuciar o inexprimível Essa irredutível recusar a poesia não vivida Resta essa comunhão com os sons Com essa súbita alegria A ouvir na madrugada passos que se perdem sem memória Resta essa vontade de chorar E toda a capacidade de rir à toa Esse ridículo desejo de ser útil E essa coragem de comprometer-se sem necessidade Resta essa distração E aceitá-la tal como é E essa visão ampla dos acontecimentos E essa impressionante e desnecessária presciência E essa memória interior de mundos inexistentes E esse heroísmo estático E essa pequenina luz indecifrável A que às vezes os poetas dão de esperança Resta essa obstinação e não fugir do labirinto Na busca desesperada de alguma porta Quem sabe inexistente E essa coragem indizível diante do grande medo E ao mesmo tempo Esse terrível medo De renascer dentro da treva Resta esse desejo de sentir-se igual a todos De refletir-se em olhares Sem curiosidade, sem história Resta essa pobreza intrínseca Esse orgulho Essa vaidade de não querer ser príncipe Se não do seu reino Resta essa fidelidade à mulher e ao seu tormento Esse abandono sem remissão A sua voragem insaciável Resta esse eterno morrer na cruz de seus braços E esse eterno ressuscitar Para ser recrucificado Resta esse diálogo cotidiano com a morte Esse fascínio pelo momento a vir Quando emocionada Ela virá me abrir a porta como uma velha amante Sem saber Que é a minha mais nova namorada A minha mais nova namorada